Na roça também tem mulher bonita moço Opa, eu não lhe falei que aqui na roça tem mulher bonita Papai, que mulher bonita danada moço E aquela ali, parece um modelo moço Capaz de revista moço Eu te falei tião, tião, para de beber tião Quando a vez que tu bebe tu fica assim se requebrando Eu sou um show de porra Toda vez é isso Toda vez que eu saio pra ir pra festa ela tem comigo Só porque eu não levei ela aí pra festa Ela na roça comigo Olha só como ela tá toda emmorrada moço Eu não posso nem sair moço A carroça tava feia Não dava pra levar ela não moço O burro não aguentava tanta gente na carroça Olha como ela tá emmorrada Sem querer falar comigo moço Eu sou um show de porra 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 Eu sou um show de porra